E eu sou o Iker, eu tô aqui nesse jogo chamado Slime Rancher, é um jogo que ninguém, ninguém conhece mesmo, um jogo de, sei lá, 2013 e eu tô jogando agora, mas eu nunca joguei, mano, sério, eu nunca joguei esse jogo e eu sempre tive vontade de jogar porque ele é muito bonitinho. Ó, pra você escolher o bonequinho do... Ah, tem vários slimes e eu não sabia, ó. Tá, vou escolher esse aqui, que é o que eu mais gostei, ó. Tá, name game, eu vou colocar... Ah, tá aqui, ó, tem uns modos ainda, ó. Vou colocar o Adventure Mode, que eu acho que é o melhorzinho, assim, acho que é o mais normal, assim, que você jogaria. Provavelmente eu não vou jogar muito esse jogo, eu só queria jogar pra conhecer mesmo, porque eu nunca joguei, eu só vi, tipo, o Gameplay há muito, muito tempo do Felp jogando. Ah, tem uns slimeszinhos aqui, ó. Tá aí, ah, é o botão direito, eu sugo. Será que é aqui que eu... Ah, é assim, ó. Tá aí, ó, entendi, entendi, entendi. Deixa eu tentar entender, vamos ver o que que tem aqui. Deixa o slime perto, eu cato elas, ó, tem uma casa. É pra ativar... Ah, tá aqui ela, ó. Hum... Não vou ler isso aqui, mano. Não sei o que que é, não. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho que conseguir moeda. Como é que eu faço pra conseguir moeda? Vala! Pensei que tinha quebrado ela, ó. Acho que é pra conseguir cristal isso aqui, eu não tô entendendo. O que é isso? Burral. Ah, ó. Essas aqui são as coisas que eu posso fazer, ó. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Ah, tem outros... Nossa, eu não sabia que esse jogo era tão grande assim, não. Tem outros mundos, ó. Tô no rancho, no... No rancho, ó. Tá, resources, slimes. Ah, esses aqui são os tipos de... Ah, esses aqui são áreas que eu vou, tipo... Acho que esses aqui são mundos que eu vou desbloqueando e, tipo, os tipos de coisa que eu vou... Vou desbloqueando também. Ó, por isso que... Ah, é só pra conseguir a pink slime, que é a mais básica, assim, ó. Ela gosta de frutas, veggies e carne. Da hora, mano. Eu queria que esse jogo fosse português. Eu sei que você tem que catar... Ah, tem uns cristalzinhos aqui, ó. Oh, pink plur. Será que eles dropam esse negocinho? Ah, eu posso comprar outras coisas, ó. Posso comprar um tanque de água, um jetpack, heart model. Acho que é pra aumentar a vida. É, ó. É isso mesmo. Deixa eu ver, ó. Eu vou ver se tem mais slime ou se tem algum fruto pra aqui, sei lá. Ah, essa área aqui eu não consigo ir. Ah, isso aqui é a estamina, ó, do coisa, ó. Vou tentar correr pra cá. Não, não vou pular ali, não. Acho que não dá muito certo, não. Aqui também tá fechado. Deixa eu... Mano, pra onde que eu tenho que ir? Será que é pra cá? Não. Acho que aqui eu vou morrer. É, morri. Oh, os bichos tão saindo. Eles tão pulando, ó. What the fuck? Eles tão comendo as galinhas tudo. Ah, eles droparam isso aqui, ó. Valo. Não sabia que eles conseguiam, não. Eles tão conseguindo... Ó, tu viu? Ele dropou um negocinho aqui, ó. Tá, vou colocar as galinhas aqui porque eles comem, né, essa galinha. Uh, tá vendo? Eles dropam esse negocinho. Eu vou ver o que dá pra fazer com isso aqui. Eu acho que dá pra fazer... Acho que já dá pra fazer alguma coisa, ó. Deixa eu ver, ó. Ó, 13, ó. O que foi que eu fiz? Ah, dá dinheiro, dá dinheiro. Posso comprar... Ah, entendi, entendi, ó. Ah, aqui é tipo as tabelinhas, ó. Esse cristalzinho aqui, ele dá 13. 13 moedas. Outros não dão mais, ó. Tô entendendo, tô entendendo. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, senão as slimes vão ficar... Como que eu vou aumentar isso aqui? Ah, tá aqui, ó. Mais alto, ó. É 350. Tá, pra aumentar o tamanho do negócio eu preciso de 350. Mano, eu quero explorar algum lugar pra conseguir colocar mais coisa, tá ligado? Uh, o tanto de slime! Meu Deus, eu peguei quantas! Nem cabe mais, ó. Ó, vou pegar essas frutas aqui. Acho que eles comem, se pá. Ó, tem cenoura aqui também, ó. Nossa, tem muita coisa aqui. Eles dropam um monte de coisinha disso, ó. Eu quero mais dinheiro pra poder colocar mais... Se eu conseguir mais alto aquilo ali, deixar mais alto, eu acho que vai dar pra colocar esse tanto aqui de slime lá. Ó, que é isso, 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 que é isso. Hum... Acho que é alguma mensagem, sei lá. Mas bora voltar, bora voltar. Eu vou aumentar. Primeiro eu vou... Eu vou dar cenoura pra minhas slimes. Opa! Não vai ser cenoura pra coisinha. É muito engraçadinho o jeitinho que... O jeitinho que ele... Eita, ele levou na beijo. Come! Ele não quer comer, ó. Eu não vou colocar as slimes agora ali, porque se eu colocar elas vão fugir. Mas, ó, eu vou pegar mais dinheiro. Eu acho que agora vai dar. Ó, 380, ó. Já dá, já dá, já dá. Ó, eu drogou mais um aqui, ó. Boa, boa, boa. Eu vou deixar isso aqui bem altão. Tá, ó. Cheats. Tá aí, ó. Agora pronto. Agora eu posso dropar tudinho aqui. Olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto. Meu Deus! Tá aí, boa. Agora elas não pulam não, ó. Eu acho que não. Ah, tem mais... Tem mais canto ali, ó. Ah, entendi, ó. Deixa eu ver. Ah, pra fazer um burral, eu preciso de 250. Um jardim, uma copa, um silo, um incinerador. Incinerador! Mano, meu Deus. O negócio é conseguir dinheiro, ó. Não consigo dinheiro. Ah, é verdade. Agora que tem muito, ó. Eu posso dar isso aqui pra elas, ó. Ah, tem que mirar nelas assim, ó. E aí, ó. Pera, eu tô pegando nelas tudinho, mas... Deixa eu tentar ir pra esse lado aqui, ó. Ah, não. Esse lado aqui eu já fui, né? Meu Deus, mano, o tanto. Pega esses aqui, ó. Esses negocinhos assim, né? Mas eu acho que slime mesmo não... Esse tipo de slime... Ah, é verdade. Eu tenho um pouco de fruit, ó. Acho que eles comem isso aqui também. Ó! Uma galinha. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Meu Deus do tamanho desse slime! Eu consigo. Não dá, não dá pra pegar. Dá pra colocar. Será que eu... O que que eu faço com esses slime? Ela dropa alguma coisa? Não, ela não faz nada, não, ó. Não sei o que que é pra fazer com ela, não. Tá, bora voltar. Bora voltar. Bora voltar que eu acho que eu já tô com... Ah! Esse negocinho aqui eu posso me mover, ó. Pelos lugares, ó. Tá. Eu acho que aqui... Onde que eu tava? Eu acho que aqui é onde eu... Essa parte aqui, ó. Do meio é onde eu fico. Mano, olha o tamanho desse jogo. Não tem mais pra cá. Tem, ó! Olha, tem um negócio ali, ó. Olha, tem slime diferente, ó. Ai, slime de gato, ó. Meu Deus, o tamanho dessa? Eita, eu não consigo levar essa, não. Que isso, que isso, que isso, que isso? Mano, eu tô muito confuso. Vala. Eu não tô entendendo. Ela virou tipo um gato, ó. Tem mais canto aqui, ó. Eita, aqui é perigoso, ó. Eita, acho que essa Z ataca. Essa Z ataca, viu? Eita, eita, eita. Tá, eu tô explorando demais, ó. Deixa eu ver se não tá não, tá não, tá não. Pronto, agora eu tô com 19 ping plot, ó. Acho que já vai dar pra abrir outro... Outro celeirozinho, que é 250, né? Consegui 400, ó. Vou abrir outro. Ah, não vai dar pra aumentar, ó. Vou colocar esses dois aqui, ó. Deixa eu colocar essas duas frutas aqui pra eles. O que eles comem? Ah, ela não come, não. Ah, ela come só carne, ó. Entendi. Tem muito tipo de slime ainda pra conseguir, ó. É só conseguir galinha que dá certo pra eles, ó. É, esse aqui é galinha. Ah, tem dois tipos, ó. Ah, é favorito da... 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 Da tab slime, ó. Essa pretinha, ó. Bora, bora, bora continuar, mano. Só vamos, só vamos, só vamos. Eu acho que de noite aparece slime diferente. Tá aqui, ó. Eu quero pegar essas aqui, ó. Não dá pra pegar, porque é muito grande elas, ó. De susto com um bichinho mó fofinho. Dá dano? Isso aqui dá dano. What the fuck? Ó, outro tipo de slime, ó. Essa aqui acende, ó. Que da hora. Não consigo, consigo. Ela, consigo. Ó. Ó, uma galinha. Eu quero pegar mais dessa aqui, ó. Não dá pra... Eu vou dropar essa galinha e vou pegar essas aqui, ó. Essa aqui é a favorita da outra, ó. Ah, essa aqui não dá pra pegar, porque ela é de outra cor. Olha. Ah, mano. É porque eu peguei novo, ó, mas não... Tá, eu vou voltar pra lá, porque eu já tô com muito plotzinho. Eu já juntei o máximo que pode. Acho que é pra cá, né? É, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, é verdade. Eu posso dar essa galinha pra esses gatos, ó. Ó. Ah, eu tenho o cristal que ele dropa, ó. Nossa, eles dropam dois ainda. Acho que é porque é o favorito dele, né, ó. Pode crer, ó. Ó, dá 25 esse aqui. Ó. Rapaz, dá muito até, ó. Tá, eu vou colocar outro aqui, ó. Abrir mais outro curral. Eu vou colocar esse aqui, ó, porque eu quero saber como que isso aqui funciona. Ah, o que acontece se eu colocar, tipo, junto esses aqui, assim? Ela sobe? Ah, e se eu colocar essa aqui, ela vai voar, ó. Ela vai voar, certeza, ó. Porque ela voa. Ela vai vazar, ó. Elas vão vazar, ó. Tá, eu não sei, mano, o que que eu faço mais. Acho que não era pra ter comprado isso aqui, não. Mano, olha essa aqui. Essa aqui tá 425. Ah, ela come vegetal. E essa aqui come cub bear. Ai, não, fruta. Ela só come fruta. Ah, entendi, ó. Aqui você coloca a fruta que você tem, ó. E ela meio que vai crescer aqui. Ah, isso aqui é da hora. Entendi, entendi, entendi. Bora, bora atrás de fruta, então. Essas vezes a M.V. é rosinha, não vai... Ah, agora tá nascendo outra daquelas assim, ó. Isso é tipo um ovinho. Eita, ela vai morrer! Ela morreu! What the fuck? A Veloce matou, ó, bicha. Olha, tem mais canto pra cá, ó. Ai! Ai, dá muito dano isso. Ai, tem mais, tem mais, tem mais. Só vaza, só vaza, só vaza, só vaza, só vaza. Tá, não posso vir pra cá agora. Olha, tem um... Um gato aqui, ó. Eita! O que que é isso, bicha? The tar! Nossa, ela tava tipo quase matando essa, ó. Ela tava toda assustadinha, ó. Nossa, mano, coitada da bichinha. Vamos continuar catando. Olha! Galinha. Não é que tipo, pra passar pra lá, mano, eu vou tentar correr, vou tentar correr. Eu acho que esse canto aqui todinho, ó, é tipo meio que proibido, tá ligado? Acho que só tem slimezona ruim, ó. Ó, preciso de uma chave pra entrar. Tá, bora. Mano, tem muita coisa nesse jogo. Eu pensei que ele fosse mais... Pensei que ele fosse menorzinho, tá ligado? Deixa eu dar bem aqui, ó. Ó, tinha cenoura, ó. Cenoura e dinheiro. Ah, se eu quebrar ela, ela fica do bem, ó. Eita, o que que eu dropo, hein? Vai, eu vou dropar o gato. Vai, eu vou dropar a galinha, que o gato é mais... Cadê o gato? Aqui, consegui. Tá, bora tentar voltar pra cá, né? Será que uma dessa aqui já dá certo? Growing. Eita! Que da hora, ó. Ele meio que copia, ó. Nossa, isso aqui é muito útil. Você pega uma cenoura e já dá certo, ó. Tá aí, ó. Eu tô com 161. Já tá ficando de dia. Nossa, mano. Eu não sabia que era tão útil esse... Esse negócio aqui, ó. Cara, esse aqui é muito, muito útil mesmo. Tá, agora eu vou colocar... Eu vou colocar logo esse bichinho aqui, ó. Nossa, vale 33. Esse aqui vale 38. Acho que é quando é mais forte, né? O bicho, eu acho que, né? Tipo, aquele lá era do mal, né? Tá crescendo aqui ainda. Será que demora muito pra crescer, mano? Eu acho que eu vou fazer esse... Esse estilo aqui, ó. É 450 esse. É, eu não tenho esse dinheiro. Tá, eu vou tentar fazer mais coisa, mano. Mais coisa, mais coisa. Mano, tem muito, mas muito dessas rosas. É muito fácil de achar. Eu vou colocar... Eu acho... Pelo que eu entendi é isso. Tipo, quanto mais você coloca... Tipo, slime lá diferente no seu curral, mais vai ficar aparecendo aqui, tá ligado? Ó, cenouras já cresceram, ó. Boa, boa, boa. Nossa, agora eu vou ganhar muito mais dinheiro. Nossa, mano. Esse é muito, muito bom mesmo. Será que elas comem isso aqui? Come, ó. Vai, vai, vai. Ai! Nossa, foi muito útil. Eu tenho... Tá, eu já tenho 7, mano. Acho que já é bastante, acho que já dá pra criar alguma coisa. Vamos ver, ó. Essa aqui, ó. Ela dá 33, é muito mais, ó. Já tô com 519, ó. Só com essas bichinhas... Vala, elas cresceram. Ah, não pode colocar, ó. Vou expulsar ela daqui. Vou jogar ela lá no mar. Desculpa, foi mal, ó. Eu só me desfiz da bicha. Não, mas, ó. É... Não pode, eu não posso colocar, ó. Vou colocar... Ah, não! Ela virou do mal! Tá. Mano do céu! Acho que tem mais bicha do mal lá. Ah! Tá me dando dano isso aqui! Vai embora! Nossa, mano, que desgraçada! Como que ela virou do mal? Eu nem entendi, ó. Pobre dos gatinhos, mano. Tinha 3 aqui, ó. Essa aqui foi longe. Ô, meu Deus, mano. Se eu soubesse. Não sabia que essa aqui virava do mal, não. Tem que deixar ela separada, ó. Pra que elas vão comer, ó. Eu vou tentar criar aquele negócio lá de galinha, ó. É o silo. É 450, ó. Vou criar. Agora eu preciso colocar uma galinha aqui, eu acho. Eu acho que vai fazer galinha aí, eu não sei. Será que é assim? É, ó. Eu não entendi como é que isso aqui funciona. Faz é pra... Ué, eu não entendi como é que isso aqui funciona, não. Ah! Eu acho que aqui é só pra guardar coisa, ó. Ah, mano. Eu pensei que fosse pra multiplicar as galinhas, sei lá. Será que elas estão com fome essas desgraçadas aqui? Ai, que susto! Desgraçada, come isso aí, ó. Quer não? Então esse foi o vídeo. Esse foi Slime Ranch. Eu provavelmente não vou jogar mais. Eu só queria testar o jogo e eu achei, tipo, bem da hora. Deu pra fazer muita coisa, mano. Em um vídeo só. Tipo, eu consegui esse tipo de slime aqui. Consegui essas aqui. Eu derrotei umas lá, tipo, diferentes e tal. E ainda consegui criar outros itens, ó. Esse aqui tá fugindo direto, mano. Tá. E é isso, mano. Eu gostei muito do jogo. Muito obrigado se você achou... Muito obrigado se você achou até aqui. E tchau! Tchau, tchau!